Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma linda canalização de lira, onde nos fala dos muitos sintomas que nós estamos sentindo desde outubro e indo agora para novembro. Agradecendo também a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós resgatamos 35 gatinhos da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixados no primeiro comentário de todos os vídeos do nosso canal, que vocês possam conhecer esse nosso lindo trabalho, estar nos auxiliando a resgatar essas vidas. Estamos também agora com a opção de seja membro para estar auxiliando a resgatar essas lindas vidas e também não se esquecendo de ativarem todas todas as notificações para vocês sempre receberem todas as mensagens. Então, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Mensagem de lira. Felinos e nós, os seus descendentes. Sintomas de ascensão, outubro, novembro, novembro, lira, tornando-se o seu eu superior. Amados filhos, eu sou, lira, a consciência de energia criadora feminina de onde descende todos vocês, preiadianos, humanos não terrestres, seres de vega, e vocês, humanos de gaia. Eu, como consciência criadora de lira, honro a sua ascensão com os downloads que estamos enviando neste agora a cada um de vocês. Somos os seus velhos parentes em um nível etérico e nos reunimos amorosamente com cada um de vocês. Muitos de vocês se encontram regularmente conosco. Vocês também já encarnaram conosco antes. Somos parte dos seus ancestrais. Estamos de uma maneira específica em seu planeta e é por isso que vocês sempre sentiram tanta reverência e devoção ao conhecer os grandes felinos. Chegou a hora da humanidade abandonar a mentalidade de vítima e abraçar totalmente o pensamento e as suas consequências. Vejam, amados filhos, nada é permanente, dor, alegria, doença, saúde, luz, sombras, guerra e paz. Não são energias opostas ou antagônicas, mas complementares, estágios de sentir, vivenciar e transcender. Em outras palavras mais simples, vocês já sabem e já sentem, mas o mergulho na tridimensionalidade lhes proporciona o vivenciar. O que é o conhecimento sem a prática? O que é a sabedoria sem ação? O que é o triunfo sem a derrota? Entendem? Este é um conceito complexo, porque aceitar as consequências de suas ações sempre afetam você. Assumir não a culpa, mas a responsabilidade. Melhor ainda, meus filhos, assumir a autonomia, a automestria e as rédeas de sua vida. E é assim que este processo é de uma inteligência muito alta. As consequências sempre alcançam o maior nível na fórmula de partículas. O que você experimenta nessa encarnação pode ser consequências de uma vida há muito tempo, não apenas neste atual planeta, mas em outros, onde alguns de vocês entendem, muitas das vezes, esse processo como karma, como se isso fosse algo negativo. E não é. Chamamos de uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes e creiam, nenhuma experiência é igual a outra. De que adianta ter tudo e nada a compartilhar, ver os seus irmãos em um planeta, cujo a sua presença é útil na atual ascensão planetária. O amor é doação. O amor é como água que precisa correr e fluir sempre como um rio, o rio das vidas. Pois a água parada vira lodo. Nisto, amados filhos, vocês se fragmentam e enviam as suas consciências a vários mundos para colocar o seu e o seu em ação. Isso é uma via de mão dupla, pois vocês dão, mas também vocês recebem. Basta pensar que esse processo é de uma perfeição muito completa, já que a vida que você vive agora é uma síntese de todas as suas vidas passadas. O incrível é que se você escolheu agora o caminho espiritual, você aumentará a possibilidade de que seu potencial floresça. Floresça. Você não precisará mais carregar as pesadas pedras com você, porque quando você escolhe se abrir para o seu eu espiritual, você automaticamente se eleva. Você pode dissolver e superar e expandir o seu e o sou. Você pode ver claramente que precisa aprender e integrar, sem precisar entrar no drama da mesma forma que fazia antes em outras vidas. Tudo que você precisa fazer para alcançar o mais alto possível desenvolver do seu potencial é dizer a si mesmo, eu escolho desenvolver o meu eu superior. Isso não significa que você não encontrará resistência ou que fará tudo com um sorriso no rosto. Você simplesmente estará exposto ao que precisa para desenvolver e alcançar a iluminação, que nada mais é que a consciência, que tudo é mutável e nada é fixo, nada é permanente. E isso é o que alguns de vocês chamam de paraíso. O paraíso nunca foi ausência de polaridades. O paraíso é a consciência da impermanência, nessa consciência onde, como, qual o tempo estiverem, estarão iluminados e dependente do tempo, planeta, aonde se encontram. Quando você decidir sobre isso, imediatamente o seu eu superior, junto com o seu subconsciente, criará um caminho para o seu desenvolvimento espiritual que caminhará de mãos dadas com o seu estar humano. Isso pode significar que você tem que deixar de lado os relacionamentos que não permitem mais que você cresça e, nesse momento, pode ser muito doloroso. Isso é o amor. Soltar, deixar ir e confiar. Também pode significar que você precisa sair da sua caixa para fazer as coisas das quais nunca poderia ter sonhado se expor a fazer. Quando você se tornar o seu eu superior, você também se tornará verdadeiro e verdadeira consigo mesmo. deixará de lado o desejo de se refletir para os outros. Irá substituí-los por uma existência que vive com os outros. E essa é uma verdade essencialmente diferente. Verás, amados filhos, que vocês não são incompletos e quem estiver na sua vida é para somar. E não um romantismo distorcido baseado em vampirismo energético aonde um suga o outro. muito menos se completam. Vocês apenas reconhecem o eu sou do outro sem apegos ou aversões. Neste momento turbulento, existem agora várias linhas do tempo simultâneas em seu planeta e este é um evento muito interessante que acompanhamos com grande fascínio. Portanto, alguns podem estar em um momento que corresponda ao seu desenvolvimento espiritual, enquanto outros podem se encontrar em um período de maior frequência onde as manifestações ocorrem mais rapidamente. No nível da energia da Terra, isso nunca foi visto antes. Para ser clara, pedimos que pensem sobre os anéis que circulam certos planetas. imaginem que esses anéis estão ao redor da crosta terrestre em ângulos diferentes girando em velocidades diferentes. Isso é semelhante a um parque de diversões onde várias atrações giram em velocidades diferentes aonde cada um de vocês atraem aquilo que vocês ressoam, querem e também desejam. Você adora alta velocidade em seu estoque conforme permitindo isso. mal consegue parar para andar nos carrosséis um pouco mais lentos. Eles já escolheram as velocidades mais altas e não conseguem entender o porquê esses conflitos são tão tenazes e estão jogando tortas em seu estoque de vibração. mas aqueles que estão no lanche do bolo eles não podem mais estar em nenhum outro lugar. Então queremos que você entenda que você é aquele que calibra a energia você é aquele e aquela que determina a sua realidade. vocês são os portadores da nova Gaia. Queremos que vocês se sentem um pouco ao menos uma vez por dia concentrem-se em sua respiração então percebam um raio dourado descendo de cima para o seu chakra coronário então desce pela sua espinha e então diga a si mesmo e a si mesma e eu escolho desenvolver o meu eu superior eu sou a energia da deusa mãe e vos amo muito sou muito antiga e aprendi muitas coisas e hoje vou abordar algo chamado energia prânica mas o que é energia prânica o que é o prana prana é o espírito da vida e também a habilidade que você tem de transformar o seu amor em alimento prana também tem a ver com a fé no amor e com a fé de que você já está completo de que você não precisa de mais nada portanto é quando você abraça o próprio pensamento de que já está íntegro e completo de que está rodeado de puro amor e de que é feito de amor então as coisas começam a acontecer para você você põe de lado todas as preocupações permite que o amor te cure de dentro para fora é quando você deixa ir os lados aos quais você tem se apegado você permite fluir e voar dentro do globo de ouro que é a sua proteção você começa a se curar e também deixa o prana alimentá-lo todos vocês são feitos de amor amados filhos e é por isso que todos vocês tem uma grande fonte de amor dentro de vocês e para acessar essa força sagrada é suficiente relaxar ter fé e absolutamente se integrar também gostaria de falar amados filhos sobre alguns sintomas de energias de outubro e novembro em um período recente de tempo de mais emanações de luz solar do plasma foram produzidas fluindo do grande sol central do dia dezoito de outubro vocês receberam um aumento da luz da intensidade variável de dezoito a dezenove o coletivo humano recebeu o maior influxo de luz em seu sistema físico e isso gerou inúmeros sintomas como resfriado espiritual ou gripe como reflexo do que podemos ter observado na relação com a situação global principalmente no momento em que as frequências aumentam de repente algo continuam demonstrando em seus gráficos energéticos as breves e simples explicações o plasma tem uma alta concentração de luz e frequências mais altas superiores aquela do campo físico planetário a que vocês estão acostumados quando essas energias deste momento quântico entram em seu sistema físico à medida que fluem influenciam os seus corpos elas podem criar várias respostas ou sintomas quando falamos de um sintoma não se trata apenas da luz de plasmas e das respostas do seu corpo a ela é também sobre a cristalização liberações de células e ativações do seu coração e ocorrem muitas sobreposições de sintomas nos relacionamentos com o próprio corpo pode lhes dar uma maior compreensão e conhecimento de que vocês estão enfrentando o que precisam de sua atenção neste momento aonde vocês estão as primeiras impressões nas energias da luz dos plasmas que chegam pode ser sentida na parte superior geralmente experimentado na cabeça ombros e costas descendo da intensidade a cabeça vem primeiro a cabeça e o corpo simultaneamente sensações na cabeça a parte superior da cabeça fica sensível ocorrem leves pulsações dolorosas dores de cabeças leves ou fortes as correntes de energias podem ser experimentadas através dos canais de energia da cabeça os dois maiores canais de energias estão entre o templo e o topo de sua cabeça mas também pode ser sentida na linha média entre o lado esquerdo e direito de suas cabeças essas sensações às vezes são dolorosas e podem ser sentidas como correntes elétricas vibrações de êxtases fluindo do topo da nuca e as áreas sensíveis das têmporas são experimentadas como sintomas semelhantes à pressão arterial também como pressão nos ouvidos nos olhos nariz mandíbula como uma tela branca na frente dos seus olhos também um gosto metálico na boca tontura vertigem e outros sintomas e também a garganta quando a energia de luz de plasma é forte é provável que ao atingir o sistema físico atinja as glândulas primeiro como uma resposta imediata as glândulas direita ou esquerda serão sentidas como sensações de dor leve ou profunda no ambiente interno da garganta boca gengiva e dentes a dor pode variar de intensidade e pode acontecer a qualquer hora em qualquer lugar mesmo às vezes pode assumir todo o lado esquerdo ou direito do corpo ela também pode começar suave e aumentar e depois desaparecer temporariamente e voltar um pouco mais tarde o motivo da dor nas glândulas é de uma ou das várias partes do corpo é devido a ativação do elemento fogo por meio da luz plasma em outras palavras as glândulas e os fluidos do corpo enfrentam uma energia muito mais elevada o que cria sensações de queimação através dos níveis fluidos glandulares os ombros entre os ombros e pescoço existem canais de energia entrar na luz de plasma pode criar uma sensação de pressão queimação e calor nessa área além disso a coluna pode ficar sensível especialmente na área homoplatas os braços mãos e palmas também canais de energias menores que estão localizados nos braços e nas mãos com a entrada de luz de plasmas eles se tornam mais sensíveis os músculos dos braços e das mãos podem ficar cansados e abaixo do dedo indicador e do terceiro dedo também é um canal de energia gaiola torácica durante a entrada de energias de luz de plasma a sensibilidade também é experimentada nessa região e também no abdômen doses elevadas de plasma também afetam o seu sistema digestivo e estômago especialmente experimentar sensações desagradáveis e às vezes até ásperas a ingestão de bastante água é ótimo para amenizar esses sintomas que estão acontecendo e essas correntes de luz de plasma também podem influenciar sensações de mãos quentes pés quentes em todos os momentos mas queridos queridos corações todas essas sensações que vocês estão no momento passando e sentindo é uma reconfiguração energética dos seus corpos eu sou Lira e até a próxima